Olá, para você que assiste a TV 247, aqui é Juca Simonar trazendo nessa sexta-feira, 20 de agosto, mais uma informação importante de Brasília. Jair Bolsonaro protocolou o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mesmo após ser aconselhado diversas vezes por auxiliares a dar para trás para não promover, mas uma crise entre os poderes da República. Ao pedir o impeachment de Moraes, Bolsonaro diz em documento que, aspas, não se pode tolerar medidas e decisões excepcionais de um ministro do Supremo Tribunal Federal que, a pretexto de proteger o direito, vem ruindo com os pilares do Estado Democrático de Direito. Ele prometeu a essa casa e ao povo brasileiro proteger as liberdades individuais, mas vem, na prática, censurando jornalistas e cometendo abusos contra o presidente da República e contra cidadãos que vêm tendo seus bens apreendidos e suas liberdades de expressão e de pensamento tolhidas. A ação de Bolsonaro foi criticada por diversos setores. O ministro aposentado, Marco Aurélio Melo, que até esse ano era do STF, classificou como péssima a apresentação do pedido de impeachment. Ele disse, aspas, estão esticando muita corda e isso é muito ruim. Isso não é bom em termos de bem estar para a sociedade. É péssimo em termos de fortalecimento das instituições. O momento, principalmente considerada crise de saúde, é de temperança, de compreensão, de todos estarem unidos, visando o melhor para o povo. O STF também repudiou o ato de Bolsonaro, porque, segundo a corte, aspas, o Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionados nas vias recursais próprias, obedecido o devido processo legal. O STF, ao mesmo tempo em que manifesta total confiança na independência e imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes, aguardará de forma republicana a deliberação do Senado Federal. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que é contra o impeachment do ministro do STF. Segundo o portal jurídico J, Pacheco disse que não antevê motivos para o impeachment do ministro e nem do próprio Bolsonaro. Ele disse, aspas, não vamos nos render a nenhum tipo de investida que seja para desunir o país. Contem comigo para a união, não divisão. Não antevejo elementos para impeachment de ministro do STF nem do presidente. O instituto do impeachment não deve ser banalizado e, mais que um movimento político, há um critério jurídico. A lei tem um rol muito taxativo. A avaliação é política, mas também técnica. Segundo o presidente da Casa, o Senado analisará tecnicamente o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Você pode encontrar mais informações no portal Brasil247.com, onde também pode-se ler a íntegra do pedido de impeachment protocolado por Bolsonaro pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. A notícia é essa. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva aqui na TV247 e se torne membro para contribuir com a imprensa independente. Muito importante você financiar aí os apoiadores, os telespectadores, financiarem a imprensa independente e também acesse o nosso portal Brasil247.com para ficar informado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito obrigado e até a próxima.